Olá, voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A reforma da Previdência, segundo o governo, vai garantir serviços públicos melhores e combater privilégios, além de buscar a igualdade. Para conscientizar a população, esta semana foi lançada a hashtag Todos pela Reforma, que movimentou as redes sociais. O governo está empenhado para que as mudanças sejam aprovadas ainda neste mês no Congresso Nacional. O nosso sistema hoje está extremamente desequilibrado, gerando déficits elevadíssimos que colocam em risco o pagamento das aposentadorias. A reforma que está sendo proposta é uma reforma da justiça, da igualdade. A partir da reforma da Previdência, tantos trabalhadores públicos, privados, parlamentares, políticos, juízes, promotores, todos passarão a ter regras iguais para se aposentar e para calcular o valor dos seus benefícios. Você acha que se nós não tivéssemos absoluta certeza de que a reforma é tão necessária, é tão imprescindível para o Brasil, que nós estaríamos nesse momento tratando de uma questão tão polêmica como essa? Se nós estamos fazendo isso é porque nós sabemos, temos a mais absoluta certeza, de que isto é absolutamente necessário para o meu futuro, para o seu futuro, para o futuro de nossos filhos, nossos netos e, principalmente, para o bom futuro do Brasil. E nós vamos conversar agora com a repórter Luana Karen, que tem detalhes sobre o decreto assinado pelo presidente Michel Temer que limita o uso de passagens aéreas pelos servidores. Luana, com você? Pois é, Carol, o decreto publicado hoje no Diário Oficial da União do presidente Michel Temer determina que os integrantes do governo, incluindo os ministros de Estado, só poderão viajar com passagens aéreas em classe econômica, tanto no Brasil quanto no exterior. As autoridades que quiserem viajar de classe executiva ou primeira classe terão de pagar a diferença com o dinheiro do próprio bolso. Voltamos com você, Carol. Obrigada, Luana. E hoje é o último dia para os candidatos concorrerem a uma vaga na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. A convocação pelas instituições será feita a partir de 9 de fevereiro. Este ano são ofertadas quase 240 mil vagas em 130 instituições. Mais informações em sisu.mec.gov.br. Estão abertas as inscrições para as bolsas do programa Universidade para Todos para o primeiro semestre de 2018. A inscrição deve ser feita pela internet no site do ProUni. O programa oferece uma oportunidade para quem quer fazer um curso superior, mas não tem dinheiro para pagar a mensalidade da instituição privada. Rodolfo aproveitou a hora do almoço para conhecer um dos laboratórios de anatomia da faculdade, onde começou o curso de medicina, no Gama, no Distrito Federal. Ele conseguiu uma bolsa integral do ProUni há dois anos para odontologia, mas transferiu o benefício para o curso de medicina. E agora vai realizar o sonho profissional. Se não fosse o ProUni, não teria como não cursar medicina. O valor é alto. Aqui está por volta de quase 7 mil a mensalidade. E assim, se fosse para fazer particular, não tem condições não. Qualquer pessoa que consegue pagar essa mensalidade, não. E a oportunidade está aberta para quem pretende ingressar no ensino superior pelo programa Universidade para Todos. Estudantes que fizeram o Enem no ano passado podem fazer a inscrição pela internet até o dia 9 de fevereiro. Para o primeiro semestre deste ano, o ProUni está ofertando quase 243 mil bolsas em cerca de 3 mil instituições privadas de ensino superior. Quase metade é integral. Para ter direito a uma vaga, o candidato precisa cumprir alguns requisitos. O candidato ao ProUni, a bolsista integral, precisa comprovar renda de até um salário mínimo e meio por pessoa na família. A bolsa parcial, 50%, tem que comprovar renda de até três salários mínimos, por pessoa da família. Além disso, podem também concorrer pessoas com deficiência, professores da rede pública em efetivo exercício e candidatos oriundos de escola pública ou de escola privada no ensino médio na condição de bolsista integral. Para combater o racismo neste carnaval, foi lançada uma campanha nos principais aeroportos e rodoviárias do país. Passageiros, folhões e turistas estão recebendo material informativo sobre o uso negativo da imagem do negro. Pintar o rosto de preto, usar perucas de cabelos crespos e se fantasiar de nega maluca. Comportamentos que parecem inofensivos, mas que são considerados racistas. Eu acho que as pessoas têm que ter uma consciência maior sobre de onde vem as coisas que elas estão se fantasiando. E para conscientizar a população e ajudar no combate a qualquer tipo de discriminação, o Ministério dos Direitos Humanos lançou a campanha neste carnaval de Ganão ao Racismo. Até o fim do feriado, serão distribuídos 50 mil folders nas esteiras de bagagem e balcões de informações dos aeroportos e rodoviárias de todo o país. A campanha é uma forma de nós, enquanto Ministério dos Direitos Humanos, nos manifestarmos contra o momento que está se aproveitando, se aproveitará, melhor dizendo, para algumas atitudes e comportamentos que o povo negro não admite mais. Com a educação e a conscientização, nós temos certeza que neste carnaval nós vamos conseguir reduzir bastante ou talvez até eliminar essa forma de racismo. Nós não queremos racismo no Brasil. Nós queremos união, inclusão total de todo o povo. Quem se sentir ofendido ou presenciar uma situação de racismo deve procurar a delegacia mais próxima ou ligar para o número 100, o Disque Direitos Humanos, que vai funcionar durante todo o carnaval. O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu hoje, aqui em Brasília, se a taxa básica de juros deve ficar abaixo de 7% ao ano. O anúncio será no final do dia. Se houver corte, será o 11º na taxa básica. Você acompanha mais informações aqui nos nossos boletins de hora em hora. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.